e agora antes de começar o vídeo quero que vocês conheçam o ben 10 diversidades crossovers nada mais nada menos que o novo amigo aí tem 1588 menos então já tá fluindo aí o negócio aí a gente quer que flua ainda mais porque para quem não sabe o amino é uma comunidade né tipo como se fosse uma rede social que tem interatividade tem com isto é um monte de coisa da hora inclusive tem esse aí tem um rpg né que eu vou participar e tem várias coisas até destino e rio você se perguntam a daniel você se inspirou para criar o destino e rio sei o que foi daí o amino é estar ligado tipo quem não sabe deixe em rio vai ser minha sério que eu vou postar no meu canal você não viu abertura clicar no card e enfim tá tudo aí né o amino é tem ultra supremo lá tá ligado o transplante é de lá e se vocês quiserem ver mais esse é o lugar certo também tem outras formas como forma primordial forma ultra vedá muita coisa da hora viu então eu quero que vocês participem dele porque vocês vão se arrepender viu é uma comunidade muito da hora de bn10 então eu conto com você para participar de lá link na descrição bem galerinha na internet antes de começar o vídeo quero divulgar aqui para vocês o canal madrugando o cartão ele é um canal aí feito por dois inscritos clássicos aqui do meu canal né e ele é um canal muito criativo tipo os temas que ele traz são exclusivos daquele canal ali tá ligado ninguém fez isso sobre aquilo ali que eles faz e é um conteúdo muito da hora sobre 10 anos animais então então se você é fã de 10 anos animais se inscreva nesse canal link na descrição e aí galera vocês estão bem porque eu tô daí eu sou o daniel leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo está aqui para vocês 15 curiosas rápidas sobre bn10 então já deixa aquele lá que se inscreve e bora para o vídeo antes de começar o vídeo quero falar que todas as curiosidades foram tiradas aí da wiki inglesa que é a wiki oficial aí do bn10 com informações verídicas já que essa wiki está desde os primórdios de bn10 ao ar e ela tem aí os links né para mostrar que realmente tais diretores falaram isso entendeu então para várias citações que eu vou fazer aqui foram de derek wade da wade mcduff e match wayne então dito isso vamos lá um há um equívoco comum de que o lobisomem a mome e o doutor victor foram as fontes de dna para blitzwolf e zelho e frankenstreich só que isso não é verdade por causa que o dna dele já estava no matrix o negócio é que o bem ele entendeu errado né o que o homem que estava querendo fazer ali ele pensou que estava coletando o dna dele mas não dna lobo antep com fã e transilano já estava no matrix o que eles foram desbloquear quando com o toque dois ao para atingir a freqüência certa os ovos de blitzwolf são poderosos suficientes para prejudicar um clinton é que a espécie sair do simbione então o maluco é bravo três os lados eles não conseguem controlar um conjunto completo de clãs de splition que a espécie do idem usando suas corrupções porque cada clone é um ser independente 4 23 pode não ter um contrapartamento alternativo para idem em seu nome 3 se ele tivesse o nome dele seria copia copia 2 por causa que o eco eco nome dele já é copia tá ligado aí o idem seria copia 2 é bem criativo 5 segundo derrick white de água ele não ele pode não estar no nome 3 só que danca roleal para o criador da série o criador do bn10 lá da man of action ele disse que ele poderia estar assim nome tricks ou seja isso para dar um vídeo e o galera se você deixar muito lá que aqui eu posso fazer um vídeo de como seria o diago nome 3 o ápice da espécie sair então eu posso fazer assim deixa muito lá que eu faço 6 bom os marcos da espécie do bigotóide eles usam o bigode é para os seus poderes de manusear os cabelos dele transformando o que eles quiserem né e as fêmeas elas também têm bigode não foi confirmado que elas usam rabo de cavalo para os seus poderes então até que faz mais sentido porque não é uma mulher de bigode misericórdia 7 você sabia que o bigode já apareceu no reboot sabia não sim só que ele só apareceu no jogo bn10 on the charge mas é porque o danca roleal ele revelou que todos os áreas da continuidade original eles existem no reboot não sabe se tem pronto para o bigode aparecer na série né porque já apareceu apenas no jogo e o visual dela ainda que é é praticamente dentro com a diferença só que não tá não tá mostro sempre o nome 3 provavelmente ele deve estar no nas costas 8 quando questionado sobre como o atômico se sairia em uma luta contra o superman o derrick respondeu que o atômico poderia se manter firme contra o superman e mudar sua radiação para corresponder a um sol vermelho no entanto o derrick duvido que o atômico possa mudar sua radiação para corresponder a de uma criptonita aí galera já tá aí uma base para fazer uma destruição de ágeis de atômico vai superman vocês querem comentar aí 9 cobra couraça e arial eles são os únicos ágeis que foram mencionados em quem 10 a equipe de vendas no universo decidiu não adicionar em um universo é diferente do atômico do espantoide que são as que foram mencionados em quem 10 e aí eles decidiram fazer a o visual deles fazer os poderes desaparecer em um universo e o dunkel voleiwain afirmou que não tem planos deles aparecerem no reboot tá ligado só que isso possivelmente poderia acontecer no futuro então o que a gente não viu na continuidade original de cobra couraça e arial a gente pode ver aí no reboot quem sabe 10 o bala de canhão supremo ele foi considerado para aparecer na quarta temporada de universo como das transformações de álbido só que ele foi cortado durante a produção e se ele tivesse aparecido ele teria um design único em comparação com sua aparência de supremacia alienígena 11 bala de canhão supremo ele é a única forma supremo introduzida na primeira e na segunda temporada de bnz supremacia alienígena que não pode ser jogada em bnz ultimate alien cosmic destruction ou seja além de não aparecer nesse jogo ele também não apareceu lá em um universo cara foi esquecido mesmo 12 os três planetas menores de gravar que supremo são sencientes e quando desenvolveu personalidades únicas com o tempo 13 se o banco 3 tivesse para um trigo e chamar a sua forma suprema de monsterais e formas é aí o nome criativo do 23 14 a corretora ela foi supostamente apagada da continuidade de um universo pelo homem que larga em adeus e obrigado pelos sorvete o motivo de derrick para fazer isso é porque segundo ele o nutrix é a função de armazenamento e não necessidade de backup ou seja o nutrix de um universo ele pode armazenar todo o dna nele mesmo então não é necessário ter primes corrente com entendeu é como se tudo tivesse dentro dele só que isso não é totalmente definitivo por causa que pra mim não foi abordado na série do universo só que é interessante se pensar por exemplo por causa que esse seria um dos motivos do nutrix de um universo seu um três mais poderoso inclusive eu fiz um vídeo todo sobre isso né sobre o que o nutrix de um universo mais poderoso você ainda não viu clica aí no card que inclusive esse vídeo que agradecer a vocês por causa que ele já pegou a 127 mil visualizações ou seja o youtube aí tá divulgando muito meu canal então eu agradeço a vocês por né tá escrevendo aí tá deixando o like que ajuda demais 15 o nutrix ele não tá conectado ao primos não tem necessidade de sua função por causa que ele tava deixando armazenar cada amostra dna alienígena em seu próprio recipiente separado como tal ele não possui um receptor sem fios como seus modelos posteriores o nutrix e super omitrix mais tarde as imutila adicionou conexão unilateral a ele para que pudesse fazer o piloto de amostra por conta própria enquanto ativo esse recurso pode causar interferência com o núcleo do nutrix próximo que está conectado bom então é isso né galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado comentar aí qual a curiosidade que você não saber que você acha uma da hora e é isso deixa aquele lá que escreveu no canal ativa o sininho falou e tchau peraí galera não fecha o vídeo não fez não 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 ó uma coisa amanhã vai sair o filme lá do bendeis versus universo né o filme do rebote se você deixar muito muito like mesmo eu faço a review aposto no domingo de manhã eu passo a madrugada todinha editando o vídeo tá ligado eu assisti lá eu assisti lá o filme na cartão aí eu faço a review bem da do jeito que vocês gostam de dar um monte de coisas as coisas que você não perceberam no filme e tal as curiosidades referência eu faço lá mas você deixar muito muito like mesmo beleza então volto com vocês